Vai descer de frente, vai descer de lá Vai descer de frente, vai descer de lá Eu não sou o superman, mas a piroca é de asa Vai descer de frente, vai descer de lá Eu não sou o superman, mas a piroca é de asa Quica, quica no caralho, quica no caralho Eu não sou o superman, mas a piroca é de asa Quica no caralho, quica no panela Eu não sou o super bem, mas a piroca é de aço Fica de quatro eu encaixo, encaixo, encaixo Fica de quatro eu encaixo, morena do rapaz Fica de quatro eu encaixo, encaixo, encaixo Fica de quatro eu encaixo, loirinha do rapaz Fica de quatro eu encaixo, encaixo, encaixo Fica de quatro eu encaixo, morena do rapaz Fica de quatro eu encaixo, encaixo, encaixo Fica de quatro eu encaixo, loirinha do rapaz E é o beat, sou Mandela, tá tocando no paredão Vai descer de frente, vai descer de lá Vai descer de frente, vai descer de lá Eu não sou o superman, mas a pirã é de lado Quica, quica no caralho, quica no caralho Eu não sou o superman, mas a pirã é de aço Fica de quatro eu encaixo, encaixo, encaixo Morena do Ravul Fica de quatro, eu encaixo, encaixo, encaixo Fica de quatro, eu encaixo, loirinha do rapaz Fica de quatro, eu encaixo, encaixo, encaixo Fica de quatro, eu encaixo, morena do rapaz Fica de quatro, eu encaixo, encaixo, encaixo Fica de quatro, eu encaixo, loirinha do rapaz E é o beat, sou mandela, tá tocando no paredão E é o beat, sua mandela tá tocando no paredão